Gogo! Eu gosto de gogo! Gosto do vinho amarelo! Oh my god! É fofo! E olha lá o cara tá devorando chocolate de bunda! E o outro tá bebendo suco de maracujá do saco! Que bizarrice! Ah não, aí não! Pra zoar, antes tem que provar! Que beijo! Eita, cacete, falou que eu tomou um refrezinho! Mais um dia, mais um episódio! Ah, mas agora ele leva! Agora que essa chave vai levar! Imagina o quinto episódio tá aqui ainda! Não, 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 a chave vai levar, vai levar! Vai lá fora primeiro, vê se é isso mesmo! Levada na chave! Sabe o que é seu? Ai, meu Deus! Isso é incrível que você não desce pra bater mais na chave mesmo! Isso é muito foda mesmo, mas eu acho que dá! Ah, gente, eu acho que acabou! Vai lá fora primeiro, pra ver se precisa fazer isso! Eu acho que não tem como eu panelar essa chave, gente! Cara, eu acho que nem precisa, eu acho que não tem nada a ver com essa chave! Não, não precisa, eu tô fazendo por pura vontade mesmo! Ai, meu Deus, era ali, era ali, era ali! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ela ficou presa mais do movimento! Nossa, era ali, não é possível! Não, não, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Maldito! Tipo, a por tu já ter pego não dá mais, né? Meu Deus! Não, 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 não tem como isso! Eu acho que não dá mais, eu acho que não dá mais, não é possível! Esse foi por entretenimento! Mais um dia, mais um episódio! Tenta subir agora! Eu fiz um miau! Eu fiz um miau! Seria muito foda se eu fizer isso! Acho que é isso, é isso! Então, vamos lá no Conker's Bad Fur Day! Não, já tá pegando a barba do jogo agora! Já entendi, agora já era, gente! Cês tão achando que aqui tem no Bagem? Cês tão achando que aqui tem no Bagem? Cês tão achando que aqui tem no Bagem? Vai levar aquele outro canto verde ali! Vai levar aquele outro canto verde ali! Será? E tiozão? Eu não tenho nada que ele queira de mim, não? Eu vou botar e fazer a volta nele! Não, mas pera! Conversa com ele primeiro! Vê o que que ele fala! Ah, será que ele já vai te dar porrada? Ai, meu Deus! Isso é uma pedra! Vai cair lá em nada! Ai, essa câmera! Que porra é essa? O ângulo da câmera! Ah, tá! Ah, que bom que tu já caiu disso! Mamma mia! Mano, essa foi a zicada mais rápida que eu já vi na minha vida! Ainda bem que tu não caiu lá em... Imediatamente caiu! Ponto caiu lá! Ponto caiu lá! Terceiro episódio! Ah, cara! É isso, rapaz! Hã? Que isso! Aí! Doidou! Doidou! Mais um jogo ruchado! Rapaziada! E aí, rapaziada! Estamos aí no Furry Bad Furrys! Rapaziada! Se fosse o... Se fosse a versão do 360... Cara! Eu tô jogando a... A 1000 FPS! Isso é um problema! Se fosse a versão do... Acho que a versão do 360 que tem uns gráficos todo HDzão! Eu ia gostar! Aí o Gian ia conseguir! Aí eu ia achar maneiro! Porque... Quanto mais parece Unreal Engine... Mais eu jogo bem! Não tem jeito! Ah, é? É! Tá foda! Vai nesse verde! Brrrr! Brrrr! Não cai! Não cai! Ai, meu Deus! Conker-se! Não cai! Não cai! Ele tá nadando! Tá indo! Deu bom! Nossa! Será que eu falo com o Mano Espantalho? Acho que ele não tem nada pra te dizer! Mas pode ir! Vai que ele tem mesmo! Eu não sei nada desse jogo, né? Mas eu tô sentindo que... Que deve ser naquele bicho ou... Será? Não sei! Ei, Mano Espantalhoso! Eu joguei muito pouco! Deve ter jogado quase porra de novo! Dá ele aí! Vamos ver o que ele fala! Ah! Aqui, ó! Tu quer, né? Tu quer um cafezinho, né? Que que é isso? Vodka? Ah! Que legal! Hélio! É! Ele queria falar fino, mano! É! Então toma essa... Mas é só pra bobagem! Ah! É só pra bobagem essa merda, pô! Vai ficar dando pinga pra ele, pô! Claro, ele tem tatuagem do Cory na barriga! A gente achando... Tatuagem do Cory nas antigas? Ali, ó! Do Cory nas barrigas? Ah! Cory nas barrigas! E ele tem uma tatuagem na barriga! Faz sentido, mano! Caralho! Que porra é essa, Conkers? Que legal! Num Mano Cory? Ah! Eu mamarei o Cory! Pô! Eu tive uma coisa com ele aí na BGS no banheiro! Ué! Ah! Só quentei mesmo! Depois de ouvir o... Ah, tá! Não esquece de entrar no... No... Ah, mano! Eu abri um vídeo do Cory e ele não mamou, cara! Fiquei puro! Eu não entendi isso, cara! É porque o... O que? O Cory tem algum meme! Eu já falei disso aqui! Algum meme dele... Dele falar de mamar! Que ele mama! O Cory adora mamar, velho! Aí tem um vídeo que era de... Tipo quando fala que perdeu! Tipo, ah, mamei! Eu acho que era! Aí o titular era tipo, eu juro que eu não mamei! Aí o comentário, nossa, eu não acredito! Agacha! Eu acho que se passa a tu agachar, será que ele não erra no soco? Cai daí de cima e se mata? Cara, se agachar não fosse no Select... Ó, ainda bem que ele não me joga na frente da porta! Tu podia ter trocado isso! É, então esqueci! Depois que tivesse acabado o outro vídeo! Tem que lembrar de tirar o agachar no Select! Cara, eu amo os games! Menos alguns! Tá falando que esse jogo é ruchado e cagado! Que nem em Crash Team Sonic! Com certeza! Tu não lembra onde é que era o caminho, Cycle? Da tua época, gamer? Não, mano! Eu tô falando! Joguei isso há muito tempo atrás e eu não lembro de porra nenhuma! Eu não finalizei o game! Pior que ali naquela porta só tem a chave mesmo, né? Não tem nada! Eu não mancho sobre esse jogo! Tem que chamar o PK aqui, mano! Vamos ver se é verdade! Tá agachou? Por que tu não tá agachado? Tá, não é verdade! Acho que não vai ser isso! Será que não dá pra ir naquele canto verde ali, não? Será que eles ensinaram a agachar? Tem algum outro lugar que dá pra agachar? Pera, cara! Tinha um negócio aqui, ó! É, tem uma passagem secreta aí, ó! Tá fechado! Pera! Será que é aí que tem que levar a chave, então? Não, porque eu não tenho tranca! Mas você tem certeza que tá fechado? Tu olhou bem ali mesmo? É, vai pulando aqui! Nada é mais rápido! Tá ligado que eu tenho um visão de águia, né? Não, eu tô vendo que tem uma tela aí, mas... Dinheiro vivo! Caralho! É literalmente dinheiro vivo! Caramba! É isso que significa dinheiro vivo! Eu não sabia que era assim, um dinheiro com um elástico saltitã entre olhos, mano! Com olhos esbubalhados! Tu nunca ganha dinheiro vivo? Nunca ganha dinheiro vivo! Nunca ganha um pagamento em dinheiro vivo? Cara, não tem outra saída aí, na moral! Tu põe eles na máquina e eles morrem automaticamente! O pra direita aí desse espantalho, não tem buraco secreto, né? Necas de pitibiribas! Isso daí é aquele tutorial de agachar, eu acho! Ô, mano, tá ligado? Quando tu põe dinheiro na máquina do banco, ele é pra matar ele, né? Não é pra nada aquilo dele, é só pra matar o dinheiro, mano! Caralho! Tu mata ele na moral! Caralho! É, tu vai no banco, tu põe dinheiro lá na máquina e ele morre, tá ligado? Então, os que tu tira lá já tá tudo morto! Por isso que o povo vai lá tirar dinheiro? Os bancos são frigoríficos de dinheiro! Porque ninguém quer dinheiro... É, ninguém quer dinheiro vivo! Quando tu tira a coroa, tu tá sufocando a cara! Aí, ó! Tira a coroa! É verdade, a moeda tem cara! Ah! É verdade! É que tu falou tira a coroa e imaginei a da Rainha Elizabeth! Ah, não! De novo, não! É o que me resta! Tenta aí no... Ah, não, não! Não tem como! Não, não, não! É, não! Agora confirmou! Atravessou mesmo ali, não teve como não! Tenta só pular no canto verde lá, do lado do bicho! Ah, tá! Cara, se ele caísse agora, eu ia me explodir! Mas acho que o dia virou um profissional nessa parte! Será que é linguiça? Pera, pera, pera! Olha para o outro lado! Tu nunca olhou para o outro lado! Oh, meu Deus! Calma, 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 calma! Aí, aí do outro lado tem uma! É, então a câmera não vira ainda! Ah! Uou! Que? Que olhos lindos! Mano, o Celtics... Dá para girar a câmera? Quando tu coloca isso, não dá para girar a câmera? Não dá, não dá para girar a câmera! Não, mas quando tu tá no zoom! Aí, ó! What the fuck? Eu acho que vai ter que pegar a chave e mamar, mano! Olha que... Ah! Que joguinho! Olha que... Ah! Ah! Ele é um jumento, hein? Ah, vocês estão ligados, né? Ah! Não gostei, não! Qual é? Não! 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 Deixa que eu faço! Deixa que eu faço! Deixa que eu faço nesse episódio! Não, não! Eu ia falar! Mas agora o jeito que eu faço, ele faz! Eu faço! Ai meu Deus! Mano, eu estou jogando um game aqui, né cara? Um game... Ó! Esse tronco aí! Para onde é que ele vai? Aquele ali do ladinho! Não tem nada ali para frente dele? Nossa! Que câmera magnífica! Só para não demorar tanto! É muito óbvio! Não é nada super absurdo assim! Não dá para bater nesse cara! Tenta dar uma empurradão nesse merda aí! Chega na... Não! Bate! Boa! Ah! Meu Deus! Você me bateu! Que demais! Que merda! Que isso? Caralho! Se matou, mano! De vergonha! De apanhar uns quilos! Ele estava brincando em cima da ponte, mano! Se lascou! Criançada! Não se brinca! Ah! Que isso! Não teve coisa nenhuma! Agora tu se fodeu de novo! Porra! Já era acabado! Vida de esquilo não é fácil! Ele deve ter caído lá embaixo! Ver se ele não caiu lá embaixo e formou um... Eu estou com muito medo! Ele caiu lá embaixo e eu caí aqui em cima! Deu bom! Deu bom! Que isso? Deixa eu ver o que tem no meu cu! Tênis! Eu vou explodir meu cu, hein! O mito de fazer atentado! Fala de novo! É isso mesmo? É isso mesmo! É isso mesmo que foi ser a dublagem nova do jogo! É isso mesmo, cara! Graças ao meu mano Osama! Que isso, cara! Isso daqui é Bid Bin Laden! Isso daqui é Bid Bin Laden! Isso daqui é Bid Bin Laden! É Bid Bin Laden! É Bid! Ah, meu Deus! Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Cai de novo aí, só pra ser engraçado, por favor! Não brinca! Cai daí! Não, não! Não, não! Não faz graça! Isso daí não tem mais graça! Cai daí pra ter graça! Pula do verde! Duvido pular do verde! Cai lá! O humor tem limites, né? Será? O humor tem limites! Olha! Olha as flores rovas! Olha as flores dançantes! Duvidu pular! Duvidu pular! Duvidu pular! Duvidu pular! Duvidu pular! Parry! Ai, finalmente um avanço, gente! Meu Deus do céu! Acho que quando tu falou parry, não ficou muito alto! O castelo do bicho maldito! O castelo do Bin Laden! Enquanto isso, no castelo do Bin Laden! Por que que esse jogo tem cara de quem faria algo assim? Nossa! Meu cientista louco, castrador! Isto pode ser interessante! Rar, rar! Ele é apenas um súdito do maluco! Do rar, rar! Beleza! Será que esses daí são aqueles que foram alterados? Não, acho que não, né? Professor Leite! O Rocket Raccoon foi feito aí! É mesmo? Quem viu o filme sabe! Tá me dando spoilers? Ele foi feito aí no Conkers! Cadê o pé da mesa? Caralho, ele tá realmente procurando... Eu não sei, senhor! Cadê o pé da mesa? Deixa eu ver aqui! Tem leite aí? Tem leite no pé da mesa? Mano, eu acho que tá realmente no cu do espantalho vai ser esse plot! Nossa, será que é aquilo? Caralho, ia ser foda, hein? Você fica demais! Porque os fantasmas tem um pé no cu aí, mano! Pé no cu? É isso que pé na bunda... Já é a segunda coisa, dinheiro vivo e pé na bunda! Duas coisas vieram de Conkers pra gente fazer, mano! O Conkers modelou a sociedade moderna, né? Essa é a verdade! Pois é, no Brasil ainda! Ele fez duas... Duas coisas no Brasil! Fez duas coisas... Mano... Eu viro a lata... Ele falou... Ele tá ameaçando o cara, falando que ele vai pegar fita adesiva, hein? O que isso significa? Êêêê... Não é... Tá ligado, né? Tá ligado que fita adesiva no cu é fetiche? Caralho, ele chamou ele de fucking asshole! Ah, olha a censura! Caralho, motherfucker! A censura é zoada! Asshole! Caralho! Pera, mas essa censura aí tem o sem censura total? Tem, tem sem censura, mano! Ah, gente! Não é o jogo legal, a versão que a gente merece! É a versão que a gente merece! Tu não consegue nem chegar nos lugares, mas pode merecer! É porque não é a versão censura! É a versão censura! Uau! É a música divertida! É a música divertida dos youtubers! Olha, é um chocolate legal! Isso é um chocolate ou um pedaço de bosta? É um pedaço de merda! Que delícia! Eu acho que é um pedaço de merda! Ai, meu Deus! Que delícia! Que delícia! Eu acho que é mesmo um pedaço de fezes! Olha a musiquinha no fundo dos vídeos! É, música de youtuber! É bom porque a gente não precisa editar o vídeo, né? Já vem com a edição de direto de fábrica! Numa boa, devorando coco! Não, não usava muito! Ó! Essa série foi jogada no Dancing Eggs! Olha! Só que é preciso dividir! Olha esses! Sabe onde foi jogada essa série também? Coloração roxa! É! Tão de mim, mano! Cartuchito, Ronaldo e Wilson! Cartuchipo, Ronaldo e Wilson! Ó, mano! Que sacanagem, hein! Já perdeu um quadradinho de vida! Não vai dar não, hein! Deu! Tu me tá louco! Caralho! É um foda! Não! Ah, essa música é boa, hein! Estou me divertindo! É bom mesmo! É, então! Só de ouvir essa música! Essa música me dá a sensação de estar me divertindo! Exatamente! Eu me sinto num vlog! Mudou de música? Ah, não! Entrei no Bimovie! Abelhas bundudas! É, essa música já tá mais tipo... Fudeu! Tá mais, sei lá... Suspense, sabe? Abelha fumante! Caralho! Abelha fumante! É a parte do vídeo que o cara finge que trai a namorada dele pra pegar mais views, tá ligado? Assusta ela! Ah, tá! Joguei na água! Isso aqui que eu matei a mãe da minha namorada e ela chorou! Isso. Aí entra essa daí, que é tum, turum, tum, tum. Olha, ele está vendo a revista porra, não? Caralho, realmente? Que isso? Era Playboy. Era Playboy dos furs. Era Playboy do mundo animal. Foi mal, rapaziada. Foi mal, rapaziada. Entra no buraco, entra no buraco. O Ian gosta aí. Entra no buraco deles. Ai! Não sabe de nada, inocente. Caralho, aquilo foi um batom de cachorro gigante? Eu acho que foi exato, rapaziada. Seu like, seu favorito, sua curtida. Ô, eu estou gostando do jogo, hein? Certeza? Todos. Dá mão não, gurus. Na moral, na moral que vocês estão falando. Que a minha saga, Star Wars, está sendo feita e tem ninguém que usa o espaço. Ah, não. Ah, não. Porra, como leva uma série pequena no espaço. Um órgão, tério, temerito, virou palavra de lego. Legal, essa saga, peradinha, é legal. Look em uma derrota no alé. Enquanto o Havana fica só lua, peça. Toma na cantina, fazendo uma festa. Fazendo uma cima, jogando uma guerra. Quem pega os bala, esses caras não prestam. Mas que espacial, eu já nem morrijo. Na família Skylight, corredor de prima, bem-vindo. Fudida, essa é a nossa tenta, já vai deixando o seu like. Já está de leite, não. Se for negro, parceiro, está demais. E tu sem termano, eu digo jamais. Ei, parceiro, Darth Vader, preciso de você. Por quê? Para cobrar esses carotardos que tu querendo pagar para ver. Geral, querendo pegar minha mãe, isso aí é nada a ver. E olhar esse mano Darth Vader, agora até você. Ah, não. Aí, não.